Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais duvidades que aconteceram no país até a data do dia 16 de outubro de 2024. Hoje falaremos sobre mais um alerta de surto de gripe aviária no Japão, detalhes a seguir, mais informações também de um terremoto de magnitude 4.3, além do que aconteceu ontem de 4.5 na mesma região de Tóquio e também as explosões solares que vão atingir a atividade máxima, dificultando aí os sistemas de GPS de funcionarem corretamente. Então, muitas notícias, também tem a explosão na estrada que divide as Coreias, então vamos lá, fiquem até o final do vídeo, já sabem, antes de começar, ritual de sempre, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, clica no like também, nos comentários aqui embaixo que vocês forem vendo, isso ajuda a apoiar o nosso trabalho e também aqueles que estão comentando no nosso canal, beleza? Essa é a garantia que vocês vão receber vídeos todos os dias e também vai ajudar no nosso engajamento. Então, vamos lá, começando pela primeira notícia, direto ao ponto, Japão elevou o alerta dessa gripe aviária, a gente chega aí no ponto mais alto desde quando houve a detecção em Hokkaido. Pois é, o Ministério da Saúde adverte, principalmente com relação a esse caso que começou, então, portanto, na província de Hokkaido, ao norte do país. Foi detectado, inicialmente, em um falcão selvagem, encontrado aí na cidade de Otobre, no dia 30 de setembro, mas, depois dessa data, do dia 30 de setembro, a quantidade de casos de gripe aviária foi aumentando muito rapidamente na região norte do Japão e vem se alastrando agora de cima para baixo. Então, atenção a esse ponto, a gente vai acompanhando de perto essas questões e trazendo para vocês as atualizações. Agora, atualização sobre o terremoto que aconteceu, agora na parte mais ao sul da província de Ibarakiken. O terremoto de ontem aconteceu muito próximo da região de Tóquio, Kanagawa, Chiba, e, desta vez, foi um pouquinho mais ao norte. Como vocês podem ver, através aqui das imagens, aqui do mapa do Japão, aconteceu aqui impactando as províncias de Tôchigui, Ibarakiken, Chiba, Saitama, Gumaken e um pouquinho de Fukushima Ken. Então, é realmente mais um terremoto, atividade sísmica nessa região, está bastante complicada. A gente sempre tem muita gente que nos assiste da região de Tóquio. Então, se você mora nessa região, comenta aqui embaixo se você sentiu o terremoto de ontem e o de hoje também. O de hoje aconteceu às 17h53. A magnitude foi 4x3, profundidade de 50 quilômetros. Então, é realmente logo depois, muito próximo do fim do horário comercial, começou aí a atividade sísmica. E a atividade do Sol, né? A gente vê explosões solares que vão afetar radicalmente aí o sistema de GPS nos próximos dias. Então, fiquem de olho. Se o GPS falhar, já sabe por quê. As explosões solares vão atingir o pico e vão dificultar bastante as navegações, né? Então, como vocês podem ver, através das imagens que foram transmitidas pela NASA dos Estados Unidos, a gente teve aí uma movimentação atípica e mesmo auroras boreais, né? Que foram vistas de Hokkaido, algo que não é comum nessa época do ano. Então, pouco comum na região de Hokkaido. E, antes da gente falar do pico de estrangeiros no Japão, eu queria passar um recado rápido para vocês que estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Preste atenção no recado que eu vou falar para vocês, que é muito importante para você economizar dinheiro na compra da passagem. Existem promoções, mas elas estão acabando. Aquela promoção somente de ida da Air France já acabou e as tarifas subiram 25%. Então, quem deixou para comprar para a última hora vai acabar pagando muito mais caro. Não tem o que fazer, não tem nenhuma outra tarifa equivalente, nem Etiópia está custando barato. Então, se você quiser uma tarifa boa de ida e volta do Brasil para o Japão, por exemplo, segue a minha dica. Viaje no mês de novembro, preferencialmente no começo do mês de novembro e volta até o final de fevereiro. Você vai pagar 199 mil ienes. Na cotação atual, o iene está desvalorizado. A gente está falando de algo com em torno de 7.400, 7.350 reais. Vale muito a pena. A maioria, 90% das pessoas que estão comprando passagem aérea, agora estão fazendo esse negócio para trazer os parentes e também conseguir fazer a viagem para o Japão. Beleza? Então, siga a dica, manda mensagem no WhatsApp de 1193030101. Se estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente. Se eu falei muito rápido, pausa o vídeo. Anota o número aqui em cima. Manda mensagem para a gente sair, que é melhor a gente do mercado. Isso comprovadamente aí, segundo os próprios clientes. E vamos lá falar dos visitantes estrangeiros no Japão. Por que a passagem está tão cara, afinal das contas? Bom, a explicação é bem simples. Segundo os números da agência que administra a questão do turismo no Japão, a gente teve aí nada mais, nada menos do que a entrada de 2.872.000 novos turistas no Japão no mês de setembro. O mês de outubro não dá para saber ainda porque não acabou, mas a tendência é que os números sejam muito parecidos com os de setembro. Com esses números, um recorde histórico no Japão, as passagens obviamente vão para as alturas. Exatamente por que a gente está pagando tão caro. E tem um detalhe, que é muito importante vocês prestarem atenção. Passagens de origem em Japão são de tabela fixa, ou seja, ainda possuem um preço bom para poder comprar dos próximos três meses em datas selecionadas. Mas passagens que vão para o Japão, originalmente partem do exterior, não tem controle de preço não. A tabela fixa não existe. O que a companhia aérea quiser cobrar, o quanto ela quiser cobrar. Então tem muita gente pagando 400 mil ienes, 500 mil ienes de passagem de volta, justamente por conta disso. A inflação causada aí pelos turistas e também o combustível da aviação que subiu radicalmente e uma série de outros fatores econômicos também que tem desvalorizado também a moeda do Japão. Então, vamos acompanhando aí de perto esse assunto. Agora a gente vai falar com imagens desse conflito que não começou ainda, mas aumenta as tensões entre as Coreias. Uma ponte intercoreana foi implodida. Segundo aí as imagens, como vocês podem ver, dentro do espaço norte-coreano foi basicamente criado aí uma zona de impedimento para que o Sul acesse o Norte e vice-versa. Será que isso seria o início, talvez, de um avanço do ponto de vista, digamos, dessa batalha entre os dois países, que um dia já foram o mesmo? Ou será que isso é apenas mais um capítulo das tensões que nunca chegam às vias de fato? A gente não sabe, mas o fato é que a preocupação é grande, uma vez que uma explosão nesta região, na fronteira entre as Coreias, seja algo que é raro de ocorrer. E, geralmente, tem algum objetivo por trás. Causar só pânico, será? A gente não sabe. A gente vai acompanhando aí maiores informações. Enquanto isso, na Coreia do Norte, segundo as informações que eles mesmos passam, e que, obviamente, precisam de muita descrição e filtro, 1,4 milhão dos norte-coreanos se alistaram para uma eventual guerra com o Sul. Então, é uma situação que a gente não sabe se realmente faz sentido ou não, se esses números estão inflacionados ou não, mas o fato é que, muito recentemente, em várias publicações da Coreia do Norte, existia manipulação de imagem, manipulação de sucesso e falha, no caso dos lançamentos de foguetes e mísseis. Então, tem muita questão que ainda é, digamos, um pouco exagerado do lado da Coreia do Norte. Mas, claro que 1,4 milhão é gente pra caramba. E esse alistamento aí pode ter algum objetivo, como pode ser simplesmente para a escalada da tensão. E, vamos lá, mais informações. Em Tóquio, o Distrito de Tioca vai decidir aí multar quem usar tabaco aquecido nas ruas. Pois é, isso porque ficou na moda, né? Usar tabaco aquecido, principalmente em pontos turísticos. A gente vê muitos turistas utilizando, né? A gente viu em Akihabara, por exemplo, que muita gente, né? E não necessariamente nacionalidade japonesa está usando. Então, o Japão pretende controlar isso, estipular multa, né? Que, teoricamente, vai ser bem baixa, a princípio, em torno de 2 mil ienes, né? Em torno de 13 dólares. Mas a ideia não é arrecadar, é sim repreender esse tipo de comportamento que tem atrapalhado um pouco da dinâmica de quem mora na região. Enquanto isso, a usina nuclear de Takahama, na província de Fukui, vai continuar aí por mais 50 anos. Então, a segunda reguladora de usinas nucleares do Japão foi expedida uma autorização para funcionamento pelos próximos 50 anos. Lembrando que Fukui é um local que fica perto do lado de Shikawa Kei, né? Onde teve o terremoto. Então, qualquer lugar que tenha atividade sísmica considerável e usina nuclear, a gente sabe que a combinação não é muito boa. Até porque, em Fukushima, você já sabe o que aconteceu. Então, é uma situação bastante delicada, mas foi expedido, né? Esse, digamos, essa autorização de funcionamento, e, claro, apesar de a gente defender o meio ambiente, apesar de que, na verdade, usinas nucleares não poluem por si só, mas, se caso houver um desastre natural, o meio ambiente também vai realmente numa situação delicadíssima. Mas a questão principal é... O Japão depende muito das matrizes energéticas que possui. Então, matriz energética de geração de energia através da questão nuclear realmente acaba sendo uma das únicas possibilidades atualmente do Japão para não ter a inflação ainda mais alta por conta do aumento da energia elétrica. Então, realmente, a preocupação é válida, mas a gente também traz aqui os dois pontos de vista que estão sendo analisados. E um carregamento com 172 Rolex que foi roubado, uma avaliação aí de em torno de 300 mil ienes. O suspeito foi preso, um veículo que tinha destino uma das lojas do Rolex, um lojo de marca de luxo, na região de Osaka. O suspeito procurado, Toro Murata, ele foi, portanto, preso e está aí realmente em processo de análise para ver se de fato ele participou ou não participou do crime, mas é realmente uma situação complicada. A gente vai analisando, tem algumas informações que dizem que ele ainda está foragido, mas outras dizem que ele já foi capturado, então a gente vai acompanhando aqui de perto. Também, japonês, portanto, não é um crime feito por um estrangeiro, mas, obviamente, é uma vergonha e a gente tem que trazer aqui, inclusive, o rosto desse indivíduo que cometeu essa contravenção. E lembrem-se a todos que acompanham o nosso trabalho, a gente tem só passagens aéreas e empregos no Japão, tem opções de vista japonês, certificado, elegibilidade, compra e venda de ienes, seguro viagem, diário de paz, exportação. Se você pensar em Japão, a GISAI faz para vocês e melhor do que a concorrência. Então, manda mensagem, já sabe, o WhatsApp está aqui em cima para ter acesso às melhores condições ou acesse o nosso site, www.agisaiwork.com.br. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, agradeço o tempo de vocês e até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal. Tchau.